A boiuna foi uma cobra que cresceu de forma gigantesca e ameaçadora, que abandonou a floresta e começou a habitar a parte profunda dos rios. Mas você sabia que ela teve dois filhos? Em muitos contos indígenas, eles contam que em uma certa tribo, uma índia grávida da boiuna deu à luz a duas crianças gêmeas. Uma delas um menino que recebeu o nome de Honorato e uma menina chamada de Maria. Mas a índia não queria as crianças e para ficar livre dos filhos, ela jogou as duas crianças no rio. As crianças não morreram e conseguiram sobreviver e se criaram. Honorato era bom, não fazia mal, mas a sua irmã tinha uma personalidade muito perversa e ruim. Ela era tão ruim que seu irmão decidiu matá-la para acabar com seus ataques a pessoas e animais. Algumas tribos contam que Honorato, em algumas noites de lua cheia, perdia o seu encanto e adquiria a forma humana, transformando-se em um cara bonito e elegante, deixando água para viver normal na terra.